O PROJETO INOVO 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 consiste na prestação de serviços nomeadamente das análises vinícolas junto dos produtores e das cooperativas Nosso projeto começou em 2014 o conceito identificamos que na faculdade de farmácia havia um potencial tecnológico enorme e gostávamos de o aplicar ao setor vinícola foi isso que fizemos em parceria com as pessoas certas para isso a partir desse momento definimos um modelo de negócio que nos pareceu ser o mais indicado focamos muito no nosso equipamento que é a grande vantagem equipamento pequeno e portável para a realização das análises e fizemos um teste junto de quem é especialista na área principalmente do financiamento e do capital de risco isso foi muito importante porque percebemos desde logo que o nosso foco estava no produto mas o potencial do projeto era muito mais do que isso era o serviço, a proximidade a inovação não só tecnológica mas também na prestação do serviço e com isso passamos à fase seguinte que era ganhar notoriedade e a nível social também e junto de quem está envolvido com o setor em 2015 candidatamos a dois concursos o Acredita Portugal e o Crédito Agrícola vencemos os dois e isso foi para nós digamos o starter para tornar este projeto uma realidade agora vamos formar empresa que nos vai permitir agora ter uns meses no laboratório para fechar o conceito para validar no fundo e irmos para o terreno para a prestação de serviços que é o que nos interessa e candidatarmos a linhas de financiamento para podermos podermos ter este projeto até ao final do ano disponível para os produtores e para as cooperativas